Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Elaine e hoje meus amigos vamos fazer uma receita deliciosa bem mineirinha que é o mingau de milho verde. Para isso precisaremos de duas latas de milho verde de qualquer marca que eu já passei para cá no liquidificador. Também duas latas, as mesmas latas de milho verde usadas aqui com cheias de leite. Também vou precisar de seis colheres de sopas de açúcar, uma pitada de sal, duas colheres de maisena, canela em pó e canela em de cavaco. Para isso meus amigos, agora depois de colocar aqui o milho verde vamos bater com essa mesma com esse mesmo leite aqui. Essa receita é muito fácil, prática e econômica, porque antigamente você tinha que comprar o milho verde e fazer muitas coisas. Agora você já tem o milho aí, bem fácil, bem prático, econômico, porque não é caro e vai dar o mesmo resultado. Agora eu só vou bater o meu milho verde com leite, ok? Agora meus amigos, já todo batidinho, eu vou passar isso aqui para a panela, mas antes vou coar com a peneirinha. Vou pegar a minha panela aqui e vou fazer esse processo. Ok meus amigos, voltei, já coei, né? E agora você vê por que a necessidade de coar, porque sobrou esse bagaço aqui. Vou deixar ele ali e vou para o fogão, vou colocar aqui já o açúcar. Vou colocar o açúcar e vou colocar o fogão. Aqui eu coloco fogo, não é muito alto não, vou misturar o açúcar. Assim que eu dar uma misturadinha no açúcar, vou misturar também um litro, um vidro de leite de coco. Um vidro de 200 ml. Isso mesmo, olhando. Então meus amigos, agora eu vou virar já o leite de coco. Um vidrinho de 200 ml, pode ser caixinha também. Qualquer massa. E agora que eu misturei um pouquinho, eu vou colocar as duas colheres de maisena para dissolver no leite. Coloco, usando essa mesma vasilha aqui do açúcar, duas colheres cheias de sopa, cheia de maisena. Então, eu não coloco o leite, é um pouquinho só. Só mesmo para dissolver a maisena, tá? Não sei se é muito não. Mistura a maisena aqui. E vou misturar na panela. Eu já vou, assim que ela estiver toda misturada, eu vou, tem que ter bastante cuidado para não ter bolinha ainda. Eu quero esse mingau de milho verde bem gostoso. Olha que tá misturadinho. Eu venho aqui para a panela. Viu como é que é rápido? É prático, é fácil, é econômico, é delicioso. Vocês vão amar. Faça na sua casa e me conta nos comentários o que vocês acharam. Faça a receita aí para quem vocês amam. Agora a gente vai dar uma pausadinha e assim que estiver no ponto de mingau, a gente vai voltar aqui e vai mostrar para vocês o ponto que desliga, tá bom? Vai mexer até ficar no ponto. Vai mexer até ferver e ficar no ponto de mingau. Ok. Os amigos voltando com mingau de milho verde no ponto, ó. Tá colando, tá cozidinho, né? Mexer, depois que ele ficou assim nesse ponto, eu deixei ele mais uns dois a três minutinhos, estou desligando e vou passar para as vasilhas. Tem a opção de você colocar em vasilhas grandes ou copos descartáveis ou copos na sua casa. Aqui, a minha filha deu a ideia de colocar em copos descartáveis, colocou até dois, porque está bem quentinho. Porque se você tiver família grande, quiser, separar, né, comer no copinho, que gelado fica mais durinho, né? É bom colocar num copinho também. Ou numa caça. É isso mesmo, né, Mariana? Aqui sobrou ainda bastante. Olha, bem, esse mingau é uma delícia, gente. É fácil, é prático de fazer. Agora, fica pronto rapidinho, né? É, eu também coloquei uma pitada de sal enquanto estava mexendo ali no fogo. Por quê? O sal, uma pitadinha de sal ajuda a aguçar o açúcar. Por isso, você não precisa colocar muito açúcar. Agora, eu vou colocar aqui, ó, a canela em pó, que eu adoro. Quem puder comer e gostar, pode colocar. Vou colocar aqui também. Está um cheiro muito bom. Esse mingau é uma delícia, né? Fica a dica aí para vocês colocar. Não é muito doce também, né? Não é muito doce. Então, as pessoas que não gostam muito de açúcar, pode usar tranquilamente. E é um doce, assim, gostoso. Muito gostoso, porque nós, os negros, eu tenho certeza que o Brasil inteiro gosta, né? Vou colocar aqui uma canela em pó só para enfeitar mesmo. Porque a canela é encavado, né? Então, só nessa aqui. Porque nós aqui gostamos mais da canela em pó. Bom, essa é a dica, essa delícia, é uma delícia essa receita. Diga lá nos comentários o que você achou. E se inscreva no canal da Elaine. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. E ative o sininho para receber notificações também. É isso aí, gente. Ative o sininho para receber as minhas receitas, ok? Quem fizer, depois fala no comentário o que achou, tá bom? Isso mesmo, Mariana. Todo mundo tem que comentar o que gostou ou não. Toda crítica é construtiva, mas eu tenho certeza que todos vão amar. Então, vou deixar hoje um abraço para Fernanda Ribeiro, Larissa Gabriela e Sofia Lancuna, da cidade de Contagem, Minas Gerais. E também para todos os meus amigos do canal YouTube, os que me seguem e para você que está assistindo esse vídeo e que também vai se inscrever, ok? Compartilhe, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Abraço, Elaine.